Obrigado, pastor Ailton. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Mais uma vez, agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui diante dos irmãos para trazer um pouco dessa reflexão que nós acreditamos que veio diretamente do Senhor para os nossos corações. Esperamos que você, em atitude de espírito e oração, receba essa mensagem da parte do nosso Deus para mim, primeiramente, e para você. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre serviço. É um tema muito simples, creio que todos nós temos um certo domínio sobre este tema, serviço, sobretudo o serviço dentro do contexto da nossa vida cristã. Nós podemos destacar vários conceitos acerca de serviço. Nós temos aqueles serviços, por exemplo, serviço no âmbito profissional. Nós temos aqueles profissionais com certas habilidades e conhecimentos técnicos, que quando prestam um serviço, eles são remunerados. Nós temos outros tantos serviços. Nós podemos falar daquele serviço voluntariado, que é o tipo de serviço que a maioria das igrejas participam. Ou seja, você doa uma parte do seu tempo, você doa uma parte do seu conhecimento, das suas habilidades, dos seus dons e talentos, para servir no reino de Deus. Nós temos também outros serviços, por que não mencionarmos os serviços e as atividades domésticas? Eu, por exemplo, lá em casa, ninguém mexe na louça, a não ser eu. Ali é a propriedade minha, ninguém tasca a mão. É um serviço que eu faço questão de fazer na minha casa, porque é um pouco da contribuição que eu quero dar, não somente para a minha esposa, mas eu, enquanto marido e companheiro, tenho que dar a minha contribuição para o bem da minha família e da minha igreja. Amém! Amém! Era isso que eu esperava. E na igreja, meus irmãos, esse sentimento, é que nós devemos trazer também. Sabermos que nós, assim como o pastor Ailton falou há pouco tempo, assim como você acabou de receber essa lista que vai destacar ali, as afinidades de talentos que você tem, você precisa, de alguma forma, compreender que o seu dom, o seu talento, deve e precisa ser usado a serviço do reino de Deus. Porque foi assim que o Senhor nos orientou. Mas quando nós falamos em serviço, no primeiro momento, parece que é algo muito simples de se compreender, parece que é algo que todos nós dominamos, mas constantemente lutamos e resistimos a ponto de nós não queremos em determinados momentos utilizarmos esse dom, esse talento, essa habilidade que nós temos para o serviço do reino. Muitas das coisas que nós poderíamos fazer e que sabemos que temos condições de fazer, não fazemos por infinitas questões. A primeira delas que vem à nossa mente, quando nós verdadeiramente nos colocamos diante do Senhor, quando nós verdadeiramente reconhecemos a nossa humanidade, e as nossas limitações, nós falamos, o que eu vou ganhar com isso? Se eu entendo que o que eu tenho de mais precioso é o meu tempo, é o meu talento, é a minha vocação, se eu, a partir de uma perspectiva humana, tento usufruir desse talento para receber algo em troca, a primeira coisa que vem à minha mente é, o que eu vou ganhar com isso? Então, este pensamento que muitas vezes invade os nossos corações e a nossa mente, é uma das principais razões pelas quais eu e você relutamos muitas vezes em usar o nosso dom e o nosso talento a serviço do reino. O próprio Cristo, ele fala na sua palavra, nesta mensagem e neste texto que nós vamos ler em instantes, que ele agradece aos discípulos, porque ele sabe que os discípulos intercedem por ele, nas tentações do Cristo. O próprio Jesus, ele compreende a luta e a dificuldade, que não somente nós, mas ele também, mesmo sendo o Cristo, tem em resistir à tentação de usufruir do poder. Esta palavra poder, ela soa como uma música belíssima aos nossos ouvidos. É o tal do canto da sereia. Somos tentados a experimentarmos constantemente qualquer situação ou circunstância que me faça usufruir do poder. Então, eu quero que você medite nesta manhã, sobre esta balança, ou este pêndulo, que muitas vezes nos encontramos em que nós desejamos e queremos estar a serviço do reino, com as nossas atividades, com as nossas habilidades, e em um outro momento, estamos em um outro extremo, resistindo à tentação de usufruirmos do poder. Vamos à mensagem, vamos à passagem bíblica que se encontra em Lucas capítulo 22, para aprofundarmos um pouco mais, sobre o que nós pretendemos falar com você nesta manhã. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 24. Lucas 22, a partir do verso 24. Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanhe pelo seu aplicativo, se você não trouxe nenhum ou outro, provavelmente você poderá acompanhar pelos monitores, onde será projetado a passagem. Lucas capítulo 22, a partir do verso 24. Diz assim a Sagrada Escritura. Diz assim a Sagrada Escritura. Houve também, entre eles, uma forte discussão sobre qual era, qual deles, parecia ser o maior. Disse-lhe Jesus, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles, são chamados benfeitores. Mas, vós, não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós, seja como o menor, e quem governa, seja como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa, com quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Vós, sois os que têm despermanecido comigo, nas minhas tentações. Assim como meu Pai, me confiou um reino, eu o confio a vós. Fecha mais uma vez os seus olhos, e vamos, mais uma vez, falar com o nosso Deus. Pai bendito, te louvamos, pela leitura, da tua santa palavra, nesta hora. Fala aos nossos corações, e alimenta a nossa alma, e o nosso espírito, para que assim, nos coloquemos à disposição, do serviço, no teu reino. Oramos mais uma vez, em nome, por amor de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então, nós estamos aqui, diante de uma situação, em que o Senhor Jesus, Ele, se depara, com, os interesses, dos discípulos, que caminharam com Jesus, até este momento. estes mesmos discípulos, que estiveram com Jesus, em todo o seu ministério, em que presenciaram, maravilhas realizadas, pelo Senhor dos senhores, eles estavam presentes, nos momentos em que Jesus Cristo, operou os milagres, eles estavam ali com Jesus, quando Jesus abraçou, todas aquelas pessoas, que chegavam até Ele, clamando por misericórdia, e mesmo assim, durante todo esse tempo, os seus discípulos, não compreenderam, qual era a verdadeira mensagem, que Jesus havia prometido, e ensinado para eles. No versículo 24, o texto nos mostra, qual era o verdadeiro interesse, que os discípulos, estavam ali, mesmo depois de tanto tempo, caminhando com Jesus, houve também entre eles, uma forte discussão, sobre qual deles, parecia ser o maior, neste momento, Jesus Cristo, estava ali reunido, com os discípulos, celebrando, a última Páscoa, com o Senhor, e os seus discípulos, ou seja, era um momento oportuno, era um momento, em que eles ali, estavam numa condição, de privilegiados, em que eles estavam, com o Senhor Jesus, celebrando a Páscoa, antes da morte, e da despedida, do Senhor Jesus, era um momento, de alegria, era um momento, de compreender, o verdadeiro papel, de discípulo, mas, algo falava, muito mais alto, no coração, daqueles discípulos, eles se viram ali, tentados, a entender, e desejavam, usufruir, do poder, que eles passariam a ter, quando sucedessem, o Senhor, até que eles, resolvem perguntar, a Jesus, essa discussão, nessa discussão, e Jesus diz a eles, ninguém consegue ler melhor, as expressões corporais, e as linguagens, do que Jesus Cristo, Jesus Cristo, num pouco momento, em que Ele está, com os seus discípulos, e com as pessoas, que estão com Ele, Ele faz uma leitura, Ele escaneia, completamente, as pessoas, que estão com Ele, sabe exatamente, o que se passa, no coração, no desejo, e na compreensão, de cada um deles, Jesus então, vai direto ao ponto, no versículo 25, os reis dos gentios, dominam, sobre eles, e os que exercem, autoridade, sobre eles, são chamados, benfeitores, é importante, nós abrirmos, um parênteses, nessa passagem, versículo 25, que Jesus, está mostrando, para os discípulos, que os reis, deste mundo, os reis, dos gentios, dominam, sobre ele, e exercem, autoridade, sobre eles, em outras traduções, este exercer, autoridade, traz a palavra, tirania, e quando nós, falamos de tirania, nos vem logo a mente, os impérios, que chegaram, e dominaram, todos os povos, do oriente, dentre eles, os judeus, e os cristãos, nós podemos destacar, os impérios persa, império assírio, império babilônico, império grego, império egípcio, império romano, todos os impérios, com os seus imperadores, eram, auto intitulados, benfeitores, mas nós, sabemos, realmente, a verdadeira história, desses imperadores, eles eram tiranos, e quando nós, meditamos sobre, a posição, desses tiranos, nós conseguimos, compreender, a grande diferença, entre a palavra, autoridade, e autoritarismo, autoridade, é algo, que você, conquista, autoridade, é algo, que é, reconhecidamente, mostrado, e apresentado, pelas pessoas, que te conhecem, pela tua conduta, pelo teu comportamento, pela forma, como você se comporta, em determinadas circunstâncias, e situações, as experiências, que você adquire, ao longo da sua vida, as pessoas, passam a te olhar, a te reconhecer, como alguém, que tem autoridade, como alguém, que é respeitado, por quem ele é, por quem ele faz, por tudo aquilo, pelo qual ele passou, e por tudo aquilo, que ele adquiriu, como experiência, autoritarismo, não, autoritarismo, é o que os tiranos, e os imperadores, desses impérios, que acabamos de mencionar, faziam, eles impunham, verticalmente, todos os seus desejos, e seus interesses, eles não perguntavam, se assim estava bom, eles não queriam saber, se poderíamos fazer assim, ou assado, eles não, abriam uma assembleia, para discutir, em comunidade, o que poderia ser feito, para o bem comum, não, eles eram tiranos, eles eram autoritários, eles usufruíam, do seu poder, para impor, os seus próprios desejos, e aí nós começamos, a entender e refletir, os valores, do mundo, versus, os valores, do reino, que Jesus está querendo, trazer para nós, nessa mensagem, os impérios, que acabamos de mencionar, eles subjugavam, os povos, se você não pagar, os impostos, você não tem escolha, ou você paga, ou você morre, essa portanto, era a lógica, dos reinos, essa portanto, é uma das lógicas, da sociedade, que hoje nós vivemos, a sociedade, que hoje nós vivemos, e fazemos, se indireta, ou indiretamente, parte dela, impõe, outros valores, que são diferentes, dos valores, do reino, que o Senhor Jesus, nos apresenta, nessa passagem, e tantas outras passagens, os valores, desse mundo, os valores, desses reinos, é o seguinte, bateu, levou, aí Jesus, vem e fala assim, se alguém te bateu, numa face, oferece a outra, Jesus, Jesus, traz, para os seus discípulos, a diferença, de um reino, que está numa dimensão, celestial, ou seja, acima de todo, e qualquer reino, é nessa dimensão, celestial, espiritual, que Jesus, vai trazer, os valores, do reino celestial, em contraposição, aos valores, dos reinos, deste mundo, e Jesus, sabia, quais eram, os valores, dos reinos, deste mundo, e ele, apresenta, para os seus discípulos, os reis, dos gentios, dominam, sobre eles, ou seja, esses imperadores, e exercem, autoridade, exercem, tirania, sobre eles, e são chamados, benfeitores, caberia hoje, se nós tivéssemos, que transcrever, um abre aspas, nessa palavra, benfeitores, porque era assim, que os autoritaristas, ou autoritários, se denominavam, os reis, eles tinham uma dupla mensagem, uma dupla imagem, eles eram reis, e eles se auto-intitulavam, deuses, e como reis, e como os deuses, eles tinham que vender, uma imagem, de benfeitores, então Jesus, sabendo disso, ele utiliza essa palavra, benfeitores, mas caberia, muito bem, uma aspas aqui, porque de benfeitores, eles não tinham nada, e ele segue mais adiante, mas vós, não sereis assim, pelo contrário, o maior entre vós, seja como o menor, e quem governa, seja como quem serve, pois qual é maior, quem está à mesa, ou quem serve, não é quem está à mesa, eu porém, entre vós, sou como aquele, que serve, os valores, desse reino, terreno, os valores, que uma sociedade, nos impõe, diz que aquele, que se assenta, à mesa, tem mais valor, do que aquele, que vai até a mesa, para servir a estes, aqueles que se assentam, à mesa, esperam ser muito bem servidos, pelos servos, que vêm com as suas bandejas, trazer as benesses, e os alimentos, fundamentos, estes são, os valores, terrenos, estes são, os valores, dos impérios, o Senhor Jesus, conhecendo muito bem, quais são estes valores, Ele vai trazer, inversamente, os valores, deste reino celestial, entre vós, não será assim, se Ele, Jesus Cristo, é o Senhor, dos senhores, se Ele, é o Rei dos Reis, se Ele, é o Senhor do Reino, da qual nós fazemos parte, Ele sabendo disso, poderia muito bem, se assentar, àquela mesa, e esperar, ser servido, mas Ele tinha que deixar, claro, para aqueles discípulos, que no Reino Celestial, não será, desse jeito, eu porém, entre vós, sou como aquele, que serve, o Senhor Jesus, Ele vem, e sai, de uma condição, de status elevado, usando o linguajar social, Ele é Rei, Ele é Senhor, e Ele abdica, do Seu Trono, Ele abdica, da Sua Realeza, ao invés, de se assentar-se, se assentar-se, à mesa, para ser servido, Ele deixa, um ensinamento, que jamais, deveria ser esquecido, pelos discípulos, eu não vim, para sentar esta mesa, mas eu vim, para servir, aqueles que se assentam, nessa mesa, este é, o valor, do Reino Celestial, para qual, eu e você, fomos chamados, somos discípulos, do Senhor, se nós, estamos aqui, e queremos servir, a este Senhor, precisamos, alimentar, em nossos corações, o desejo, de sermos, servos, e quando, nós nos colocamos, numa condição, de servos, para servir, a este Cristo, automaticamente, nós abrimos, mãos, dos nossos interesses, nós abrimos, mãos, daquele desejo, de falar, o que eu tenho, em troca, com isso, abrimos, mãos, de tudo isso, em benefício, do Reino de Deus, para que eu, e você, sejamos, abençoados, porque, nós estamos aqui, como filhos de Deus, estamos aqui, como discípulos, de Senhor, todos nós, temos o mesmo valor, todos nós, temos a mesma importância, todos nós, temos infinitas habilidades, conhecimentos, técnicas, vocações, chamados, mas, o que nos impede, muitas vezes, de nos colocarmos, a serviço, do Reino de Deus, é, trazermos sempre, em nossa mente, em nossos corações, o que é, que eu vou ganhar, em troca disso, isso é o valor, do Reino Terreno, e não foi isso, que o Senhor Jesus, trouxe para nós, e para os discípulos, o próprio Senhor Jesus, nos traz, a ideia, de que, no seu Reino, ninguém, será, servido, mas, deverá, apresentar-se, como condição, de servo, para servir, e olha, que bênção que é, se eu me coloco, aqui como servo, para servi-lo, e se você, é discípulo do Senhor, assim como eu, você vai se colocar, como servo, para servir a mim, e nós nos serviremos, uns aos outros, porque foi este, o ensinamento, que o Senhor Jesus, deixou para mim, e para você, versículo 28, vós, vós, sois, os que têm, despermanecido, comigo, nas minhas, tentações, essas palavras, são do Cristo, e quando nós, falamos sobre, o serviço, quando nós, falamos em colocar, as nossas habilidades, em favor, desse Reino, Celestial, quando nós, observamos, o contraponto, que Jesus fala, desses valores, do Reino Celestial, em contrapartida, a esses valores, do Reino Terrestre, nós, compreendemos, ou somos levados, a compreender, que este, ou esta tentação, com a qual, o Senhor Jesus, está falando, é, do desejo de poder, mas, ele destaca, a importância, que os discípulos, têm ali, vós, sois, os que têm, despermanecido, comigo, nas minhas, tentações, assim, como, meu Pai, verso 29, me confiou, um Reino, eu confio, a vocês, a vós, os discípulos, não entenderam, absolutamente nada, não compreenderam, todos, aqueles anos, todos, aqueles tempos, em que eles, estiveram com Jesus, não entenderam, mais a frente, no verso, de 37 e 38, o Jesus, vai deixar claro, veja só, a importância, do cumprimento, da palavra, que diz, como os maus feitores, foi condenado, sim, o que está escrito, de mim, será cumprido, Jesus Cristo, está falando, aos seus discípulos, da sua morte, da sua crucificação, e no verso 28, observe, a reação, dos discípulos, Senhor, aqui estão, duas espadas, eles, eles estavam, com aquela mentalidade, do reino terreno, aqui, ninguém vai mexer, com o Senhor, porque se vier, mexer com o Senhor, vai se ver comigo, eu vou puxar, logo a espada, se nós, trouxermos, para os dias de hoje, se mexer, com alguém, daqui, aqui dos meus, eu vou puxar, a minha arma, eu vou puxar, o meu fuzil, a minha R15, ninguém vai mexer, com o Senhor não, senão, vai ter que passar, por cima do meu cadáver, aí, o versículo 38, 38, Jesus fala, basta, estou um pouco cansado, vocês não entenderam nada, em Romanos, capítulo 12, vamos ler, uma passagem, em que o apóstolo, Paulo, nos traz uma mensagem, traz uma mensagem, para os cristãos, em Roma, que sofriam, as mais diversas, perseguições, Romanos, capítulo 12, verso 1, portanto, rogo-vos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus, uma paradinha, nessa passagem, nesse versículo, eu por muito tempo, ao ler essa passagem, quando diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, eu entendia, que essa transformação, o apóstolo estava falando, da transformação do mundo, até que eu compreendi, que essa transformação, ele está falando, da transformação, da transformação, de nós mesmos, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se conformem com este mundo, o pronome, vos, segundo a pessoa do plural, vocês, não se conformem com este mundo, o mesmo pronome, vos, ele só inverte a posição, e coloca, e coloca, mas transformai-vos, ou seja, não estejamos nós, conformados com este mundo, mas sejamos nós, transformados, pela renovação, do nosso entendimento, para que nós experimentemos, qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade, de Deus, essa transformação, que nós desejamos, que aconteça no mundo, tem que começar, em nós, primeiramente, e essa transformação, só virá, no instante, em que compreendemos, quais são, os verdadeiros, valores, do reino celestial, que o Senhor Jesus, estabeleceu aqui, entre nós, você entende, que os valores, deste reino, do qual eu e você, fazemos, são diametralmente, opostos, aos valores, dos reinos, deste mundo, você entende, que se nós, ou eu e você, desejarmos, alcançarmos, algum status, entre nós, você precisa se colocar, na condição de servo, menor do que qualquer um, para que você seja, então reconhecido, porque você é servo, porque você colocou, à disposição do reino, seus dons, e talentos, e habilidades, se não, compreendermos, os valores, deste reino, nós teremos, automaticamente, dificuldade, de colocarmos, os nossos talentos, e a nossa vocação, a favor, desse reino, porque ele não busca, interesses próprios, ele busca, estender a mão, para aquele, ou aquela pessoa, que está do seu lado, vamos caminhar, juntos, eu estou aqui, para te servir, meu irmão, minha irmã, é isso, que deve nos levar, é isso, que devemos fazer, com que, desejemos, cada vez mais, caminharmos juntos, e sermos uma comunidade, versículo 4, ainda no capítulo 12, assim como, em um só corpo, temos muitos, muitos membros, mas, nem todos os membros, tem a mesma função, olha aí, a diversidade, de funções, de talentos, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo, em Cristo, mas, individualmente, somos membros, uns dos outros, temos, temos diferentes dons, segundo a graça, que nos é dada, se é profecia, seja ela, segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação, ao ensino, ou que exorta, use seu dom, em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exerce misericórdia, com alegria, você é precioso, meu irmão, e minha irmã, não estamos aqui, preocupados, com o status, que você tem, o que nós desejamos, é, que você, caminhe conosco, o que nós desejamos, no fundo do nosso coração, e oramos ao Senhor, é que nós, sirvamos a você, para que o reino de Deus, seja agradecido, pelo desejo de servir, mais adiante, no mesmo capítulo 12, a partir do verso 13, o apóstolo, já nos apresenta, aqui, os imperativos, que revelam, os valores, deste reino, que Jesus deseja, que tenhamos, partilhai, com os santos, nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai, aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis, alegrai-vos, com os que se alegram, e chorai, e chorai com os que choram, sejam unânimes, entre vós, não ambicioneis, as coisas altivas, mas acomodai-vos, as humildes, não sejais, sábios, em vós, mesmos, versículo 20, portanto, se o teu, inimigo, tiver fome, dá-lhe, de comer, se tiver sede, dá-lhe, de beber, fazendo isso, amontoarás, brasas de fogo, sobre a sua cabeça, não te deixes, vencer do mal, mas vence o mal, com o bem, valores, diametralmente, opostos, aos reinos, estabelecidos, nessa terra, esses são, os valores do reino, e ainda assim, os romanos, fizeram chacota, de Jesus, e colocaram, o rei dos judeus, como ironia, que rei é esse, que fala, que tem que amar o inimigo, que rei é esse, que fala, que os seus servos, tem que, orar, interceder, e abençoar, aqueles, aqueles que vos mal dizem, aqueles que vos, amaldiçoam, que rei é esse, que orienta, os seus servos, e os seus, subordinados, a dar, de comida, aos seus inimigos, a dar, de bebida, aos seus inimigos, os reis, e os imperadores, deste mundo, não entendiam isso, esse rei, que dava, essas orientações, e as coordenadas, aos seus servos, era um rei, que deveria ser, ignorado, não tinha valor, algum, mas, esse rei, ao qual, nós servimos, e nós somos, seus servos, é o único rei, cujo império, permanece vivo, até hoje, nós fazemos parte, de um reino celestial, que venceu, até a morte, nós fazemos parte, de servirmos, a um senhor, que é o leão, da tribo de Judá, ele é mais forte, do que qualquer reino, ele é mais forte, do que qualquer autoritário, qualquer autoridade, ele é mais forte, do que qualquer pessoa, que se acha, vencedor, porque, o nosso rei, o nosso senhor, ele ressuscitou, ele vive, reina eternamente, e convida a mim, e a você, a participarmos, desse reino, louvado, seja Deus, nós, somos servos, de um rei, cujo reino, permanece até hoje, permanecerá eternamente, todos os reinos, sucumbiram, todos os autoritários, perderam para a morte, todos os reinos, deste mundo, perderam, para os seus próprios, interesses, perderam, para o encanto da sereia, perderam, para o seu desejo, de poder, o senhor Jesus, não, ele venceu, está entre nós, e governa, tudo, todos, sobre tudo, e sobre todos, é este reino, que eu quero servir, estar sempre junto, o senhor, o senhor convida, a mim, e a você, a participar, desse reino, cujos valores, são diametralmente, opostos, aos valores, dos reinos, dessa terra, para, para finalizar, eu queria apenas, trazer uma ilustração, que eu, aprendi há algum tempo, a diferença, entre o crente ventilador, e o crente moinho, o crente ventilador, é aquele, que precisa, de uma fonte, de energia, para gerar, vento, e trazer, um pouco de frescor, se não tiver, uma tomada, e que se possa, ligar esse ventilador, ele não vai, soprar vento, e não vai trazer, o frescor, que precisamos, o crente moinho, é aquele, que faz exatamente, o contrário, ele usufrui, do vento, natural, que vem, em sua direção, e transforma, esse vento, em energia, para que nós, usufruamos, da energia, produzida pelo vento, entende, o que eu quero dizer, nós queremos ser, crentes ventiladores, ou queremos ser, crentes moinho, esse vento, cujo moinho, absorve, e transforma, em energia, é o vento, do sopro, do Espírito Santo, que vem em nossa direção, e se eu e você, somos crentes moinho, nós faremos, com que esse, sopro do Espírito Santo, que vem na nossa direção, seja transformado, em energia, para que a sua comunidade, para que o seu reino, para que os seus discípulos, usufruam, das bênçãos, do nosso, bondoso e maravilhoso Deus, cujas misericórdias, são renovadas, sobre as nossas vidas, dia, após dia, deixe o Espírito de Deus, soprar sobre você, e quando Ele vier, transforme esse sopro, em vida, e gere vida, seja bênção, abençoe, coloque-se como um instrumento, nas mãos do Senhor, para transformar a vida do irmão e da irmã, que está contigo, gere vida, gere bênção, gere esperança, gere transformação, proclame o Evangelho, traga esperança, para aqueles que sofrem, chore com os que choram, nós acabamos de ler, o crente, que é um crente ventilador, está totalmente mergulhado, num sistema religioso, que depende da energia produzida por outros, para gerar algo, e muitas vezes esse algo, não é o frescor, são os interesses, não sejamos crentes ventiladores, sejamos crentes moinhos, para gerar vida, por meio do sopro do Espírito Santo, para que o Reino de Deus, se propague na terra, e que todos conheçam o Evangelho, o Rei dos Reis, o Senhor e Senhores, o Autor da nossa fé, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, aquele que vive e reina, para todos sempre, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, Amém.